Abertas as inscrições do Proitec, o projeto Mulheres Mil, apresenta seus resultados em seminário em Natal. O Concurso Internacional de Cartas abre inscrições. O Concurso Internacional de Cartas acontece todos os anos e visa desenvolver a habilidade de jovens na comunicação escrita, intensificando as relações amistosas internacionais. Alunos do Campo Santa Cruz participam na segunda edição do Trote Solidário. Nós já batemos o recorde no município de Santa Cruz, já atingimos a meta de mais de 130 doadores e o recorde era de 120. Então é um sucesso, é um balanço mais do que positivo. Assistente estudantil abre inscrições. Ano passado foram realizados 1.890 atendimentos, entre auxílio transporte, alimentação e bolsas de trabalho dentro da instituição. Tudo isso e muito mais agora no IFR Inem Pauta. Olá, começamos o IFR Inem Pauta desta semana com boas notícias para os alunos da rede pública que desejam ingressar no IFR Inem. Já estão abertas as inscrições do Proitec. Podem participar estudantes que estejam cursando o nono ano. As inscrições deverão ser realizadas apenas pela internet, mas aqueles alunos que não tenham acesso à rede poderão procurar qualquer um dos campos do Instituto. Fique atento à documentação necessária para se inscrever. Uma foto 3x4 recente, carteira de identidade, certidão escolar e comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 20. O edital completo está disponível na nossa página na internet, www.ifrn.edu.br. As inscrições para o Proitec estão abertas até o dia 15 de abril. Modernizar o ensino é sempre uma necessidade no meio acadêmico. Ao passar dos anos, os equipamentos de laboratórios se tornam mais modernos e vão tomando lugar dos que ficam ultrapassados. Assim, o IFR Inem está investindo na modernização dos seus laboratórios, contribuindo para as aulas práticas e projetos de pesquisa. No ano de 2010, o Campo Jantar Central do IFR Inem recebeu investimento no valor de R$ 1,5 milhão para a compra de equipamentos que estão modernizando os seus laboratórios. Só na Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais do campus, o investimento passou dos R$ 150 mil. Esse montante foi usado na aquisição de mais de 15 equipamentos laboratoriais e móveis para as novas instalações. Além disso, a Diretoria Acadêmica também recebeu R$ 75 mil, voltados para a compra de material de consumo, como vidraria, produtos químicos e equipamentos de uso pessoal. Os equipamentos começamos a investir na parte externa, de campo, mas também para os laboratórios, tendo em vista que nossa área é uma área voltada ao meio ambiente, nós investimos muito acerca de equipamentos para atendimento das análises que os alunos, fazendo parte dos nossos cursos técnicos superiores, eles precisam cumprir as determinadas disciplinas laboratoriais e esses equipamentos vão proporcionar a eles um melhor aprendizado prático nas nossas dependências. A compra de novos materiais e a modernização de novos equipamentos contribuem com a união da teoria com a prática. A escola, como formador de mão de obra, principalmente na área técnica, ele necessita não só de novas tecnologias, como também de aperfeiçoar ou melhorar aquelas que já tem. Então, esses novos equipamentos, ele vai fazer com que os alunos operem, aprendam e que, posteriormente, no mercado de trabalho, ele venha a utilizar essas técnicas para as diversas profissões. A importância é incrementar as aulas práticas, né? Os alunos, eles estudam os conteúdos teóricos em sala de aula e, em seguida, alguns conteúdos, eles precisam de aplicação prática. Então, é quando o professor, ele elabora o roteiro de prática e vem para a oficina ou laboratório para poder executar essas práticas relativas aos assuntos que foram estudados em sala de aula. Nem todo o material que foi comprado chegou nas mãos dos alunos. Na Diretoria da Educação e Tecnologia Industrial, além dos tonos mecânicos que estão em fase de montagem, ainda tem muita coisa encaixotada. Tem muito material encaixotado ainda? Ainda, muito encaixotado. O IFRN cedia até sexta-feira um grande encontro de avaliação do projeto Mulheres Mil. O evento será realizado nos Campos Natal Central e Natal Cidade Alta e as mulheres participantes do projeto colocarão em exposição as experiências adquiridas de um projeto através de apresentações culturais, exposições fotográficas, além do lançamento do livro de memórias Mulheres Mil, do sonho à realidade, que será autografado pelas próprias participantes. Mas o encontro também será momento de discussão sobre a cooperação entre o Brasil e Canadá para ser estabelecida a implantação do programa, como também haverá a formalização da criação do Centro de Referência do Mulheres Mil no Instituto Federal de Brasília. E em paralelo às apresentações do Mulheres Mil, os reitores de uns institutos federais e os demais membros do Conselho Nacional nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica estarão reunidos em Natal para o primeiro seminário CONIF sobre políticas de gestão de pessoas. Os membros do CONIF irão discutir temas relacionados às ações institucionais de desempenho até a aposentadoria do servidor. Ao final, eles confeccionarão um documento contendo as discussões realizadas durante o seminário. Até o dia 25 deste mês estão abertas as inscrições para o concurso internacional de cartas. O concurso é promovido todos os anos pela União Postal Universal e tem como tema este ano a floresta. O concurso internacional de cartas acontece todos os anos e visa desenvolver a habilidade de jovens na comunicação escrita, intensificando as relações amistosas internacionais. Cada candidato deve imaginar que é uma árvore em uma floresta e escrever uma carta a alguém explicando por que é importante preservar as florestas. A aluna Cíntia Caroline lembra que os grandes nomes da literatura brasileira começaram a carreira informalmente, com pequenos atos de escrita e ainda com pouca idade. Cíntia pretende participar do concurso e já começou a escrever sua carta. A Chá de Assis, a Luísa Azevedo, o próprio Carlos de Monde Andrade, Graciliano Ramos, eles começaram a sua história, a sua carreira a escrever, a compartilhar diversos horizontes, diversos mundos, quando eles ainda eram pequenos. E muitas vezes eles só passam a ser reconhecidos quando eles passam a estar na mídia, quando eles passam, às vezes até quando eles morrem. Quando eu fui fazer essa carta, eles pediam para que a gente colocasse, direcionasse essa carta a alguém. Só que eu pensei assim, a responsabilidade ambiental não é apenas de um prefeito, de um presidente ou de um e de outro. É algo que tem que ser compartilhado, é algo que tem que ser uma ação de forma conjunta. Eu pensei em explorar bastante a criatividade, uma originalidade, que seja atrativo, que chama a atenção e ao mesmo tempo que valorize a forma como eu escrevo. Eu gosto bastante de focar a crítica. O concurso não especifica o destinatário nem o tipo de carta que o candidato deve escrever. A escolha fica a critério do aluno participante. O concurso pede que ele explique para algum destinatário, que a própria proposta não especifica que destinatário é esse, então ele pede que ele explique ao destinatário a importância das florestas. Então ele é quem vai escolher esse destinatário. Por isso a proposta está muito aberta. Ela permite, por exemplo, que ele escreva para um colega, que ele escreva para um ministro, que ele escreva para o prefeito. O tema deste ano no concurso proporciona a maior conscientização do indivíduo no mundo, fazendo com que este pense a vida em conjunto com outros seres vivos, bem como a importância da preservação da natureza para esta e futuras gerações. De um tempo para cá, essa ideia de que nós não somos o centro da terra, mas sim que nós somos parceiros de um grande relacionamento, onde envolve flora, onde envolve fauna, onde envolve ar, onde envolve terra, onde envolve água, se dá conta de que nós somos apenas parceiros disso tudo, eu acho que é um exercício de humildade bastante interessante. Outra coisa, não. O ser humano é o ser humano que manda, ele pode fazer o que quer. Outra coisa, não. Eu estou numa parceria onde há animais, onde há vegetais, onde há ar, terra, etc. E eu acho que essa ideia de que eu não sou o centro, mas sim, todos estamos numa parceria, algo bastante positivo também, porque nos conscientiza de que nós vivemos uma grande parceria e que se a gente também não fizer a nossa parte, nós podemos sofrer danos, onde nós mesmos seremos os prejudicados. Então, nesse sentido, esse concurso é bastante interessante. Podem participar da 40ª edição do concurso internacional de cartas, estudantes com até 15 anos. As inscrições estão abertas até o dia 25 deste mês e na nossa página na internet você encontra o edital completo. No próximo bloco você ficará sabendo como está sendo a parceria do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e os viseus franceses. Até já!